Olá, estamos de volta com o repórter NBR com as notícias do governo federal. O mercado financeiro eleva mais uma vez a estimativa de crescimento da economia neste ano, desta vez para 2,89%. Os números estão no boletim Focus do Banco Central. A estimativa de inflação caiu mais uma vez, agora para 3,73%. As projeções levam em consideração a Selic, a taxa básica de juros da economia, de 6,75%. Está chegando a hora dos contribuintes prestarem contas com o leão do imposto de renda. O prazo para a entrega da declaração começa no dia 1º de março e vai até 30 de abril. A multa mínima para quem não declarar é de R$ 164,07. O programa gerador da declaração vai estar disponível no site da Receita Federal para ser baixado a partir de 26 de fevereiro. Deve declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano passado. Também quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil. Além disso, quem obteve em qualquer mês de 2017 ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência de imposto de renda ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros. No caso de atividade rural, é obrigado a declarar o contribuinte com renda bruta superior a R$ 142.798,50. Esse ano, o contribuinte terá que incluir o CPF dos dependentes maiores de oito anos na declaração. Outra novidade é que o contribuinte vai poder retificar a declaração por meio do aplicativo para tablets e celulares. Importante dizer que para fazer essa retificadora num equipamento móvel, ele terá que ter necessariamente entregue a declaração original nesse equipamento. A Receita espera receber esse ano quase R$ 29 milhões de declarações com a melhoria na renda dos contribuintes. Na hora de declarar, o contribuinte deve ter em mãos toda a documentação necessária. Declara só aquilo que você tem em documento, despesas médicas, mediante notas fiscais e também mediante recibo. Muito cuidado com os recibos, se eles estão totalmente, colocar as informações do prestador autônomo que te deu esse recibo, porque os recibos são cruzados depois com as declarações que os médicos enviam, esses autônomos estão enviando. E vamos agora ao Palácio do Planalto falar com a repórter Luana Karen. Ela traz informações sobre o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Luana, é com você. Olá, Thais. As articulações para a criação desse ministério se estenderam pelo final de semana. Na noite desse domingo, o presidente Michel Temer se reuniu com ministros no Palácio da Alvorada para formatar o novo Ministério de Segurança Pública, que deve ser criado hoje por meio de medida provisória. O ministério é mais uma medida do governo federal dentro do pacote para reforçar a segurança pública e que inclui também a intervenção federal no Rio de Janeiro. O novo ministro ainda não foi anunciado. Segundo o ministro da Justiça, Torquato Jardim, o indicado será uma pessoa com bom trânsito no Congresso Nacional e também entre os governadores. O presidente Michel Temer se reuniu com ministros e o vice-líder do governo na Câmara dos Deputados para discutir os últimos detalhes da criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Segundo o ministro da Justiça, Torquato Jardim, o novo ministério será criado a partir de uma medida provisória assinada por Michel Temer nesta segunda-feira. Relevância e urgência falam por si mesmos. A intervenção federal no Rio de Janeiro tornou ainda mais relevante essa medida. E por quê? Porque vários outros governadores estão preocupados com o tema, naturalmente. O ministério é extraordinário em face da extrema relevância do tema, do foco administrativo, da otimização de recursos e da relevância política. São três traços, portanto, muito didaticamente, resumidamente, que justificam a noção de extraordinário. A decisão política relevante, o engajamento de todos os presidentes da República e governadores de Estado e prefeitos municipais com a segurança pública, o foco administrativo, a otimização dos recursos para tirar o melhor proveito possível. Segundo o ministro da Justiça, vão fazer parte do novo ministério o Departamento da Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria Nacional de Justiça e também o Departamento Penitenciário Nacional. O Ministério da Segurança Pública não vem em substituição aos Estados. Ele não retira nada da competência constitucional dos Estados. Nem poderia. É um trabalho de cooperação, de ajustamento de meios, otimização de recursos. Portanto, é muito importante que, além da boa interlocução com o Congresso Nacional, seja o nome reconhecido pelos governadores de Estado. Nesta segunda-feira, nesta manhã, o presidente tem reuniões internas aqui no Palácio do Planalto. À tarde, às 5 horas, o presidente participa da sessão solene de posse dos novos dirigentes do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Os ministros João Batista Brito Pereira, Renato de Lacerda Paiva e Lélio Bentes Correia. Thaísa, voltamos com você. Muito obrigada, Luana, pelas suas informações. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto